Simbora, 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 tome, 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 tome Essa daqui é pra todos os corações apaixonados, meninos Alô, as pegas, alô, associação, alô, São Vicente, alô, Santa Cruz, um abraço, vamos, meninos Eu não consigo esquecer de você, está sendo muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho, menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever cartas que eu já escrevi Manda recados também já mandei Quero morrer se você tiver o outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A sonde não vai acabar comigo Se quem ama não voltar Se você quiser me dar o castigo Já chega, amor Pode voltar Eu escrevi cartas que eu já escrevi Manda recados também já mandei Quero morrer se você tiver o outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A sonde não vai acabar com você ter o outro A sonde não vai acabar comigo Se quem ama não voltar Se quem ama não voltar Se você quiser me dar o castigo Já chega, amor Pode voltar Simbora, simbora, simbora Vai e tome, tome Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau